Eu zerei o Prince of Persia, The Lost Crown, ou o príncipe da Persia, a coroa perdida, se tivesse na sessão da tarde. E eu amei o jogo, tá? Eu simplesmente achei ele fantástico e não é à toa, todos os reviews estão saindo com notas altíssimas. Eu tô muito gripado, olha a minha voz, mas eu preciso fazer esse review, preciso trazer esse vídeo pra vocês, mano. Que foi uma experiência muito legal. Eu acho que o Ubisoft acertou em cheio com esse jogo. E eu tô vendo muita gente falando mal do jogo, mas quem tá falando mal do jogo é quem não jogou o jogo. Isso é muito louco, porque as pessoas já tão falando mal do jogo, tem que jogar o jogo, aí fala mal depois de jogar o jogo. Então eu acho que eu tenho realmente a obrigação de acelerar esse review, eu ia até esperar eu melhorar pra fazer esse review, mas não, vou trazer logo, porque o jogo é muito bom. Mas vamos começar do começo. Prince of Persia, The Lost Crown. Eu não sei se fala Persia ou Persia, tá? Mas enfim. Ele é um jogo de ação e aventura em 2D, né? Então é aquele side-scrolling, a nossa tela vai indo pro lado, você vai pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. E você tem até uma projeção 3D do cenário, dos personagens, das cutscenes, mas o jogo é todo apenas em duas dimensões. Ele é um Metroidvania. Eu sei que você deve ter ouvido falar esse termo um monte de vezes, mas caso você não entenda o que é um Metroidvania, esse é o termo, vem porque o jogo puxa características dos jogos Metroid e dos jogos Castlevania, que fizeram esses jogos muito famosos. Mas o que são essas características? Uma delas é que a exploração é não linear. Apesar dele ser um jogo 2D, né? Então você vai liberando o mapa, esse mapa vai se desdobrando e você não consegue alcançar tudo nele assim que você encontra. Então às vezes você encontra uma porta num lugar alto, ou você encontra uma plataforma transparente. E pra você conseguir alcançar esses lugares, você tem que liberar algumas habilidades. Então ele é um jogo que faz você avançar até um certo ponto, vencer uma boss fight, desbloquear algum quebra-cabeça, e aí você pega uma habilidade. Aí você volta e abre um caminho que você já até tinha visto, mas não conseguia acessar. Então isso que normalmente constrói esse universo de Metroidvania. O combate do jogo normalmente também é uma característica. Ele tem alguns elementos de RPG, então você constrói o seu personagem. E nesse jogo em específico, o combate é muito presente. Os combos são muito legais de se fazer. O desafio do jogo é consideravelmente legal também, tá? Você tem um desafio, ele não é toda luta que você só empurra os inimigos, não um hack and slash, né? Ele é um negócio bem dinâmico, você dá muita porrada, mas a todo momento tem inimigos individuais que podem te matar. E as boss fights são bem complexas, mano. Eu acho que é aí que o jogo brilha, inclusive. A gente libera algumas habilidades muito legais que tem tudo a ver com a temática Prince of Persia. E essas batalhas, você utiliza essas habilidades pra vencer elas. Então, por exemplo, uma das primeiras que você libera é um playback no tempo. Então você deixa uma marcação do seu personagem em um lugar, você avança e quando você aperta um botão, você volta pra aquele lugar, né? O mundo fica parado, mas o seu personagem volta. Então, grande parte das lutas você tem que usar de maneira criativa essas habilidades. E a gama de habilidades que você tem é muito bacana. E você usa todas elas, uma dosagem muito boa, do começo ao fim do jogo. Originalmente, o Prince of Persia, ele é um jogo de plataforma 2 dele. Foi lançado lá em 1980 e pouquinho. Eu não joguei muito esse jogo, ele não marcou muito minha infância. Eu até tinha no PC da escola, mas, mano, não é um negócio que eu engajei. O que me pegou mesmo é aquela época ali que entra no Sands of Time, né? O Areias do Tempo. É um jogo que eu amei na época e, cara, então essa parada mais mística até do jogo, que vem desses títulos 3D da Ubisoft mesmo, é um negócio que eu gostava muito que eu sentia falta. E eles são muito bem trazidos aqui. Então eu achei muito legal que a Ubisoft respeitou. Desde o jogador mais old school que jogou o Prince of Persia de plataforma em 2D, como também o jogador que quer uns efeitos diferentes, umas pegadas de viagem no tempo bem legal. E eu me senti muito agraciado pelo jeito que eles abordaram essa temática. Então a gente joga com o Sargon, que faz parte de um grupo dos imortais. E eles têm que defender o governo, o príncipe da Pérsia, né? Toda a monarquia da Pérsia lá, até que o príncipe é sequestrado. E a gente vai pro resgate desse príncipe. E a gente cai nesse templo, nesse local sagrado ali, que é onde o jogo inteiro se passa. Ele tem uma divisão de vários biomas, né? Mas toda a história se passa ali e a gente começa a lidar com algumas questões temporais. A gente começa a descobrir magias, deuses da cultura persa. E tudo isso, mano, vai sendo trabalhado de uma maneira que vai te amar. Agora é majoritariamente contado de uma maneira muito simples, por diálogos, né? Então o personagem vem, abre uma caixinha de texto. O jogo não está dublado em português do Brasil, mas está com os textos localizados em português do Brasil. Eu joguei o jogo em persa, que eu achei muito divertido. Mas você pode, por exemplo, jogar em inglês, caso você prefira. E você consegue acompanhar toda a história. É uma história curtinha, mas é uma história super envolvente. Os personagens são muito legais, não só visualmente, mas com uma personalidade muito bem definida. E tudo isso desenha uma história que vale a pena acompanhar. A desenvolvedora desse jogo é a Ubisoft Montpellier. Se você não sabe, a Ubisoft é dividida em várias unidades pelo mundo, né? Em todos os seus países. Algumas dessas unidades desenvolvem jogos, como é o caso da Montpellier. E ela desenvolveu, por exemplo, grandes clássicos como Rayman Legends, né? Que é um jogo extremamente ovacionado também. Então, se você gosta desses jogos desse estilo, cair na mão da Ubisoft Montpellier foi uma boa decisão. Porque esse jogo realmente é muito bom. Eu achei o jogo um Metroidvania muito competente. E não só isso, eu acho ele muito competente para novos jogadores de Metroidvania. Porque eu acho, por exemplo, a franquia Ori, ela é excelente para um novo jogador. Mas o Hollow Knight, que eu amo, é um dos melhores que eu já joguei na minha vida. Eu acho ele muito difícil, ele é muito complexo. E a Ubisoft, ela é um pouco mais familiarizada com acessibilidade nos jogos. Deixar o jogo mais acessível. Então, por exemplo, tem o Fast Travel. Não é necessário... Você usa muito pouco o Fast Travel, via canela, é o que manda no jogo mesmo. Mas o Fast Travel está ali, funciona e dá uma baita aliviada em vários momentos, né? Não chega a ser um facilitador que quebra a dificuldade do jogo. Mas é o tipo de coisa que deixa o jogo, sim, muito mais tranquilo, muito mais acessível. Muito menos punitivo, né? Então, e eu citei o Hollow Knight não à toa. Porque o combate desse jogo, ele me lembrou muito do Hollow Knight. Mas até uma evolução, tá? Eu acho que o Hollow Knight, de novo, pra mim é um dos melhores Metroidvanias que tem. Mas eu acho que a progressão dele é meio torta, assim. Eu deixei uma habilidade pra fora e do nada eu tinha umas habilidades muito fortes. Já no Prince of Persia, você vai ganhando de uma maneira muito gradativa. Muito bem mastigadinhas as habilidades. De uma maneira que ela gruda na sua cabeça. Você não esquece daquela mecânica conforme você vai jogando. E ela tem muita utilidade do começo ao fim do jogo. Então, as habilidades que eu peguei logo no comecinho, mano. Você chega no final do jogo usando elas, sabe? Nenhuma habilidade é muito forte a ponto de quebrar uma outra habilidade. Todas elas são muito bem balanceadas. Todas elas são extremamente utilizadas nas boss fights. Mas principalmente na resolução de enigmas. E na navegação do mapa, que são excelentes. Então, é muito legal. Porque eu acho que a Ubisoft pegou esse gênero que é sobrecarregadíssimo em jogos. Porque tem muitas produtoras que fazem Metroidvanias. Mas ela colocou no Prince of Persia Lost Crown um jeito de deixar isso super acessível. Super fácil para novos jogadores. Então, para você que nunca jogou um Metroidvania. Eu super recomendo. Para você que jogou também. Você vai ver elementos que você gosta ali. A Ubisoft, ela sugou de vários jogos ali. De várias referências do mercado. E criou algo muito bom. Então, tanto para o fã de Metroidvania. Como para a pessoa que nunca jogou, cara. Ele é excelente, tá? Eu super recomendo. Realmente é uma baita experiência. Agora a gente vai para o ponto que eu acho que é até o motivo de algumas pessoas estarem falando mal. O estilo gráfico desse jogo realmente está um pouco ultrapassado. Ele não é feio. Pelo contrário. Eu achei o jogo lindo, tá? O design dos personagens é muito legal. Os cenários são muito marcantes. E às vezes é muito difícil no Metroidvania de você deixar tão claro cada ambientação. Mas, cara. A ambientação do navio pirata. Sem muitos spoilers. Aliás, mas a ambientação do navio pirata. Vocês vão ficar malucos, tá? Porque é muito bonito mesmo. Mas sim, tem uma limitação ali. Esse jogo poderia facilmente ter sido lançado há 10 anos atrás. No sentido de visual, sabe? E acho que talvez até por isso o pessoal é estranho. Quando a gente fala sobre videogame. Ainda mais sobre lançamento de AAA. Que sendo um jogo um pouquinho mais caro, né? Não é um jogo independente. Você não vai pagar 70 reais nele. Você vai pagar, se você quiser comprar um lançamento. 200 reais. Então, por ser um lançamento, o pessoal sempre espera que seja um negócio mais disruptivo no visual e tudo mais. Eu acho que ele... O legal desse jogo é isso. Talvez não pelo fato dele não ser disruptivo. Mas pelo fato dele fazer muito bem aquilo que a gente sabe que funciona. E eu não quero que o jogo, necessariamente, seja sempre impressionante visualmente. Não. Eu quero que o jogo me entregue uma boa experiência. E a experiência com esse jogo é muito sólida. O combate é muito bem feito. A exploração é muito bem feita. E o visual é bem bonito. E a vantagem de não ser um visual de última geração é que a otimização dele está bem legal. Ele já sai para a Playstation 4, não só para a nova geração. Ele sai para a geração anterior, Playstation 4 e também Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Mas ele também sai para o Nintendo Switch. E eu joguei ele todo no Rogaline. O Rogaline é uma maquininha bem poderosa. Para quem não está ligado, esse aqui é o Rogaline. Então, ele é um notebook gamer. Muito boladinho. Ele roda praticamente tudo. Mas ele tem controle de voltagem. E eu rodei o Prince of Persia do começo ao fim em 10 watts. Que é a menor voltagem possível. Como eu joguei no avião, economizar a bateria para mim era muito legal. Então, jogar ele no 10 watts e ele rodar tão bem quanto ele rodou foi muito bacana. E é sinal de que mesmo que você tenha um PC mais simples, ele vai rodar muito bem no PC. Porque também vai sair para PC. Eu não falei. Mas ele sai. Nintendo, Playstation, Xbox e PC. Uma pausinha. Aproveitando que eu falei do Rogaline, vira e mexe o pessoal e me pergunta que powerbank eu uso, tá? Não é patrocinado, tá? Mas são esses dois aqui que são da mesma marca, coincidentemente. Ambos são da Baseus. Esse aqui tem 30 mil miliamperes e esse aqui tem 20 mil miliamperes. Ele é fininho, ele é super leve. E esse aqui tem, mano, carga de 100 watts. E esse aqui tem carga de 65 watts, né? Com 35 watts você já chega no desempenho máximo do Rogaline. Então se você tem, mano, algum videogame portátil e tal, isso aqui é excelente. Tem várias entradinhas em cima. Eu vou deixar os links para a compra. São links de afiliado. Então se você comprar, eu ganho umas moedinhas para esse link ali, né? E são muito bons, tá? Super vale a pena. Eu comprei eles ano passado. E, cara, tá os dois usadinhos aqui. Esse aqui não sobrou nada de carga, né? E esse aqui sobrou um pouquinho de carga agora. Porque a viagem foi longa e tal. Ó, 31. Só fica aí que tem a informação. Eu tô pensando em fazer um grupo de venda de produto de tecnologia, assim, com desconto e tal. Você gostaria? Manda aí nos comentários. Só para eu saber se vocês gostariam. E aí ali é isso. Não é sobre máquina, não é sobre patrocínio, não é nada. É eu compartilhar produtos, descontos, essas coisas que eu fico o dia inteiro pesquisando isso. Aí a gente podia, né, fazer esse corre. Mas comenta aí. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu vou saber que você gosta do canal. E aí comenta aí. Eu quero grupo ou eu não quero grupo? Olha, melhor do que confiar na minha palavra, eu diria que é você testar o jogo. A Ubisoft fez um negócio que eu acho super legal e que todas as empresas deveriam voltar a fazer. Que é deixar uma demo do jogo. Você pode baixar a demo do jogo e testar o início da história dele. Ver se a jogabilidade te pega, o esquema da exploração e tudo mais. O visual. Ver como é que ele tá rodando na sua máquina. E eu te garanto que é muito melhor do que você me ouvir falando, né? Eu achei muito legal. A última empresa que fez isso foi a Square com o Final Fantasy XVI. E eu achei brilhante. Até porque depois você puxava, né? Eu não sei nesse caso porque eu não joguei a demo. Mas você puxava o progresso da demo pro jogo final. Então, mano, demo é excelente. Eu acho que a empresa que confia no jogo que tá lançando gosta de colocar demo. E essa é uma demo que vale a pena. Eu concluí o jogo com 15 horas, tá? Deu mais ou menos 62% do progresso de conclusão. Eu não fiz o 100%. Eu não sou complexionista, mas eu quero fazer o 100% porque todas as boss fights são muito legais. E eu sei que eu deixei umas 30 boss fights pra trás, assim. E as boss fights realmente são um negócio que eu quero fazer todas, tá? Fazer o 100% do jogo. Você pode pegar o tempo que você levar pra zerar a campanha e adicionar mais 10 horinhas aí que você mata. Provavelmente a casa de 25 horas. O jogo base tá saindo 200 reais. Isso também é uma base pro pessoal estar falando mal do jogo. É um jogo que, honestamente, se você tem a paciência, se você não quer zerar agora, vale a pena sim esperar uma promoção. Não que ele não valha. Eu acho que ele vale o preço que ele tá ali. Mas é um jogo que, tranquilo, você esperar se estiver jogando outra coisa, se estiver focando em algum jogo que você pegou aí numa promoção de final de ano e tal. Tá tranquilo, você não precisa ter pressa pra jogar esse jogo. Mas é uma recomendação forte minha que sim, assim que possível, você jogue o jogo. Porque, mano, eu me diverti do começo ao fim desse jogo. Todos os combates foram muito legais. A história foi muito boa. Então, é um jogo que tá saindo aí na média 90 pra cima. Acho que, inclusive, a média, na verdade, tá em 87 no Metacritic. Mas, mano, grande parte do site deu 9,5, 9. Então, eu particularmente gostei muito. Tô muito feliz que esse foi o primeiro lançamento que eu zerei esse ano. Tem um outro lançamento já aí no forno, que é o The Last of Us Part 2, né? Que eu já tô jogando ele faz um tempinho aqui também. Mas, cara, eu adorei a experiência com Prince of Persia. Eu espero que a Ubisoft lance mais conteúdos pra esse jogo. Porque, como a base desse jogo já tá feita, ele realmente funcionaria pra um roguelike agora, né? Então, você começar sempre do zero e tendo jornadas diferentes... Mano, a hora que você jogar, você vai ver a mecânica dele funciona pra sair um roguelike. Então, eu espero que a Ubisoft lance, sim, uma DLCzinha, uma coisinha. Porque, mano, eu vou pegar, eu vou jogar uma experiência muito boa com esse jogo. Minhas viagens de avião passaram assim, ó. Enfim, então eu recomendo super. Mas, caso você ainda esteja na dúvida, testa a demo. Eu acho que ela vai tirar a pau. E, como eu falei, mano, fica ligeiro. Tem muita gente falando mal do jogo. E é normal, sempre acontece. Sempre vai ter gente falando mal. Ainda mais pelo fato de ser da Ubisoft. Mas, quem jogou o jogo não falou mal do jogo, tá? Quem tá falando mal é quem não jogou o jogo. E é óbvio que eu posso ficar aqui tendo o discurso de... É muito caro! E eu realmente acho que videogame é um hobby muito caro. E é muito difícil. Então, eu acho que é importante que eu traga aqui jogos que você precise acompanhar o hype, sabe? Então, tem jogo que eu acho que quando lança é muito importante você acompanhar o hype pra você não tomar spoiler, pra você conversar com a galera quando você sair num bar e tal. E tem jogo, mano, que é pra você viver uma experiência, que é pra você desbravar, que é pra você conhecer um estilo novo. Ou pra você ter ali o seu jogo confortável, né? Caso você seja um fã do estilo de jogo. E esse é um jogo realmente que eu me encantei, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui pra mais conteúdo. Os conteúdos de Prince of Persia não vão muito bem, né? Mas se vocês engajarem aí, curtirem a demo e tal, dá pra ver até o lançamento do jogo. Porque a gente tem embargo. A gente não pode falar da metade do jogo pra frente ali. Pouco antes da metade, né? É, metade. Metade do jogo pra frente eu não posso falar. Então, pra respeitar esse embargo, os guias provavelmente sairiam aí, acho que é lá pro dia 14, 15, né? Quando lançou o jogo na versão final. Mas comenta aí o que vocês acharam. E me comenta aí se você testou a demo do jogo, né? De graça. Eu acho que se você testar, você vai gostar. Fechou? É isso. Desculpa, eu tô meio meado. Mas eu cheguei hoje de viagem e eu tô muito gripado. Mas eu queria muito gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau. Fui.